Oi, meus amores! Vamos estudar português hoje? Hoje a letrinha S, S no Sá. Sá, sé, si, só, su, são. Olha lá, seu Joaquim, esta letra faz assim. S com A faz Sá, S com E faz Sé, S com I faz Si, S com O faz Só, S com U faz Su, Sá, sé, si, só, su, Sá, sé, si, só, su. Olha lá, seu Joaquim, não esqueço S com Mão, S com Mão, faz São, S com Mão, faz São. Família silábica do S. Sá, sé, si, só, su, são. Sá, sé, si, só, su. Essa nós escrevemos em nosso caderninho. Olha, preste atenção, a minúscula tem São, a maiúscula não tem. Sá, sé, si, só, su, são. Sá, sé, si, só, su. Essa nós encontramos em nossos livrinhos. Aqui a minúscula e a maiúscula, tá vendo? Elas são muito parecidas, mas essa aqui é maior que essa. Aqui, ó, Sá de sapato, Sê de selo, Si de sítio, Só de sol, Su de suco. Vamos ler algumas palavrinhas com S. Saia, selo, si, no, so, fa, saco, so, pá, sabia, suco, sala, sacola, soco. O sapo saiu da lagoa. Sofia é uma menina sabida. Vamos fazer a produção de texto, módulo 2, páginas 48 e 49. E a folhinha, tá? Façam bem bonitos. Beijos, tchau! Sá, sé, si, só, su. 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 Sê de sereia, sê de serpente. Sê de sereia olhando a serpente. Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su. Sê de sino, sê de siri. Sê de sino ao lado do siri. Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su. Sô de sol, sô de sorriso. Sô de sorriso bonito para o sol. Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su. Sô de suíno tomando um suco. Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su. Sá de sapo, sá de sapato. Sá de sapo pulando no sapato. Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su. Sê de sereia, sê de serpente. Sê de sereia olhando a serpente. Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su. Sê de sino, sê de siri. Sê de sino ao lado do siri. Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su. Sô de sol, sô de sorriso. Sô de sorriso bonito para o sol. Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su. Su de suco, su de suíno. Su de suíno tomando um suco. Sá, sé, si, só, su. Sá, sé, si, só, su.